porque essa revelação de ter filho com Eva não veio de Deus para Adão. Não. Porque Deus não disse para Adão, agora que aconteceu com a sua mulher, você vai lá e gera um filho nela. Então, de quem veio essa revelação? Exato. Se Deus não deu essa revelação para Adão para ter filho com Eva, e ele gerou, então, quem que é o pai desse tipo de informação que gerou o próprio Abel? Exato. É isso que nós queremos chegar. Que Deus não podia tomar emprestado a revelação que a serpente trouxe. Deus não podia viver e tomar emprestado da serpente uma revelação para trazer o filho que ele havia desejado que viesse. Você já pensou? Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Vamos lá, vamos lá.